E levantam-se as mãos. As pessoas, como quem se adormecesse, preparam-se para o sono de uma vigília nas ruas, nas casas e nos empregos, e naufragam e sufocam nas avenidas do tempo, conversam como quem fecha creches, gaiolas, enterros, crianças, aves e mortos. Nos sorrisos e nos risos, na lucidez dos reflexos, pensam os tristes dos homens ganhar os dias correndo. Mas são retidos nas sombras, são amarrados ao vento, são sacudidos em potros e forcas de entendimento. Eles, que são cabaleiras, nas chuvas de outros intentos, nos rios e nas goteiras. E levantam-se as pessoas como quem fosse viver. Dá o sol por sobre o dia, faz o dia apodrecer. Maduro quer dizer morte com toda a sabedoria. Deitam-se então as pessoas para a morte do outro dia. Maduro quer dizer morte com toda a sabedoria. Amém.